Olá, seja muito bem-vindo à família da Fé Church. Seja bem-vindo, muito bom ter você junto com a gente e agora você confere a nossa agenda semanal. Na segunda-feira, dia 13, às 19h30, temos o grande culto das mulheres de fé. Temos um convite aí mais do que especial para você e todas as suas amigas. Venha então ter um tempo muito especial conosco com a presença da pastora Ângela Serino. Esperamos por você. É verdade, vai ser bem legal. E você na terça-feira está convidado também, porque toda terça-feira, às 19h30, nós temos a Terça da Vitória. Um momento especial de louvor, cura, libertação. Aguardamos por você e por toda a sua família. E já na quarta-feira, dia 15, às 14h30, temos o Mãos Talentosos. Olha, venha para cá, venha descobrir uma nova profissão. Na quinta-feira, dia 16, às 19h30, nós temos a Escola de Profetas. Continua, está bem no comecinho, ainda dá tempo. O valor é de R$ 20,00, mais o material didático. Não perca tempo, faça hoje mesmo a sua inscrição. Na sexta-feira, dia 17, às 20h, temos o Grupo Resgate. Um grupo voltado para pessoas com alguma dependência química. Também na sexta-feira, às 20h, nós temos a galera do Átomo 1 conectados. Se você tem de 12 a 17 anos, esse encontro é para você, toda sexta, aqui na Família da Fé. E ainda na sexta-feira, às 22h, teremos a vigília com o Ministério de Casais e o Cairós. Venha participar deste momento de oração e consagração dos casais. É, no sabadão, dia 18, bem de manhãzinha, tem jiu-jitsu, esporte para você, aqui na Família da Fé. E é de graça, às 9h da manhã, infantil e às 10h30 da manhã, adulto. E ainda no sábado, à noite, às 20h, os jovens mais animados de Campinas e região se encontram aqui na Usina Jovem. Saiba mais, então, sobre este encontro no Facebook, Usina Jovem Campinas. Domingo, dia 12. Aos domingos, nós temos três reuniões para você, aqui na Família da Fé. Às 8h da manhã, Encontro com Deus. Às 10h da manhã, Celebração da Família. E às 18h, Encontro de Fé. E ainda no domingo, temos a nossa Escola Bíblica Dominical, em dois horários, às 9h da manhã e às 17h. É, e se você está disponível e tem o desejo de ajudar em algumas de nossas igrejas Família da Fé, esta é a sua chance. O Ministério de Mídia está precisando de novos voluntários. E se você tem um interesse, é só procurar pela Milena. E vem aí o segundo Congresso Infantil, Meu Alvo é o Céu. Dia 8 de abril, das 14h às 17h30, aqui na Família da Fé Church. O evento é voltado para crianças de 4 a 12 anos. Olá, meninas! Eu sou a pastora Roberta Fonseca e eu estou passando aqui para te mostrar a camiseta do Mito 2017. Essa é a nossa cor deste ano. E se você não adquiriu a sua, aqui no final dos cultos da Família da Fé, tem uma equipe de mulheres esperando para te atender. Essa aqui eu fiz do meu jeito, mas você pode usar a sua criatividade e fazer uma camiseta assim maravilhosa para você ir no nosso congresso, que vai ser lá na Expo Dom Pedro, 4, 5 e 6 de maio. E se você não fez a sua inscrição, você deve entrar no nosso site, aproveitar esse primeiro mês que tem um preço promocional, chama suas amigas, vai bem linda e eu vou estar esperando você. MIS 2017, Conferência de Mulheres. E o News fica por aqui. Te esperamos na próxima semana e que você tenha uma semana muito abençoada. Deus abençoe a sua semana e os seus projetos. Semana que vem estamos de volta com mais um News aqui na Família da Fé. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.